Música A Mauri, estamos hoje no Hotel Riot em São Paulo para o segundo fórum nacional de educação presidido pelo João Dória Júnior do LIDE. Olha, é um prazer estar com você aqui novamente. Obrigado, Carol. E eu acho que de todos os LIDs que eu já acompanhei, eu acho que esse é primordial porque realmente a educação é a chave do sucesso para o nosso país, né, João? É, é o caminho da cidadania. Não há outra forma de você alcançar a cidadania que não seja pela educação. Eu queria aproveitar, Carol, para render minha homenagem aqui ao Amauri e ao pai do Amauri, que foi um grande professor de português. E o Amauri também é um defensor do nosso idioma, da nossa língua. E aprendeu com o pai o valor do idioma e saber o português já é um caminho para a cidadania. E hoje nós estamos discutindo aqui a educação no Brasil de hoje e o Brasil de amanhã. E o Brasil de amanhã é o Brasil digital, é a comunicação acompanhando você aonde você estiver. Tá certo. Quem são as pessoas convidadas para fazerem as palestras de hoje? Bem, nós temos aqui o secretário estadual de educação, educadores, a Viviane Sena, que é presidente do Instituto Ayrton Sena, aqueles que promovem e estudam profundamente as questões do ensino, tanto os gargalos quanto as soluções. São vários painéis que estão ocorrendo, desde aqueles que tratam da educação no momento atual até aqueles que estão olhando a educação no futuro, no futuro próximo. E aí é que entra, conforme mencionei você, a educação digital. Governador Geraldo Alckmin, presente aqui no segundo fórum sobre educação do LIDE. É sabido que nos Estados Unidos, por exemplo, as escolas públicas têm a mesma qualidade de ensino das escolas particulares. Existe uma possibilidade do Brasil chegar num nível similar no futuro? É, não é só a escola que é determinante para o aprendizado, é também o ambiente familiar. Se você tem pais de nível superior, é o ambiente familiar também, não é só a escola. Nós temos escolas públicas ótimas, estão lá no top do Enem. Temos escolas que precisam melhorar, como também tem escola particular muito boa e escola particular muito ruim também. Então, é preciso sempre procurar melhorar o aprendizado. Olha, você que fez o ensino médio no Brasil, mas fez a graduação fora do país, nos Estados Unidos, né? Sim. Você sabe dizer muito bem a principal diferença. O que nós podemos aprender com os países evoluídos nessa área? Eu acho que no ensino superior, especificamente, a grande diferença entre o Brasil e os países de ponta é uma cultura de meritocracia incessante. Então, quer dizer, quando você vai para uma boa universidade americana ou inglesa, os professores que são contratados precisam produzir, precisam pesquisar, precisam dar resultado muito fortemente para se manter naquela instituição. E a própria instituição precisa também batalhar e ir atrás de verbas públicas de financiamento à pesquisa. No Brasil já é um quadro em que o professor é concursado, então tem estabilidade no emprego, é remunerado como se fosse pesquisador em tempo integral, que a maioria não é, e recebe as verbas todas do governo por financiamento constitucional, sem ter que batalhar muito por aquilo. Então, gera uma cultura de uma certa acomodação, de um conformismo, de uma inércia, que faz com que o sistema que nunca foi bom permaneça sendo não tão bom, enquanto que nos países que estão dando grandes saltos, eles começaram de um patamar também relativamente baixo, mas estão constantemente procurando e buscando a melhora e acabam evoluindo e gerando sistemas educacionais realmente de ponta. Viviane Sena, presidente do Instituto Ayrton Sena, que é uma instituição sem fins lucrativos, que busca ampliar as oportunidades das crianças e dos jovens no Brasil. Olha, fala um pouquinho sobre o Instituto Ayrton Sena, conta os planos do Instituto agora, os próximos passos. Bom, o objetivo da gente é dar educação de qualidade para crianças e jovens no Brasil. A gente trabalha com os sistemas públicos de educação, do estado, do município, do nível federal, para que a gente consiga agregar alguns elementos necessários para esses sistemas funcionarem da maneira mais eficiente possível. Então, o resultado é que as crianças aprendem, tem sucesso na escola e na vida. Falo agora com o Osmar Zogbe, que é presidente do LIDE Educação e também conselheiro do Instituto Ayrton Sena. Inclusive, vocês fizeram aqui uma demonstração, uma interatividade para as pessoas que estão aqui presentes, muito bacana. Fala um pouquinho sobre ela. Então, você pode, por intermédio desse equipamento moderno, que é de inovação, participar um pouco do que foi a vida do Ayrton Sena, que ele falava superação, determinação, persistência, de tudo começa pela criança. Ele já tinha aquela visão há muitos anos atrás. E a Viviane e a família Sena entendeu isso e doou os royalties da marca Sena, Seninha, do Instituto, para a área da educação, que é um exemplo maravilhoso de altruísmo de uma família. Gustavo N, CEO do LIDE. Gustavo, a gente acabou de se encontrar agora, recentemente, em Montevidéu, no 20º Meeting Internacional. Estamos aqui reunidos novamente e eu queria saber de você quais são os próximos eventos do LIDE e os próximos temas que vocês abordarão. Nós vamos ter, no próximo mês, o nosso Fórum dos Empreendedores, que é um tema que também debate, de certa forma, a questão da educação, que, como você muito bem disse, é primordial. A questão da inovação, que também está sendo debatida nesse segundo Fórum de Educação, por desenvolvimento dos empreendedores no Brasil, que, em momentos de crise, é um excelente objetivo de ser alcançado, que muita gente acaba se reinventando e buscando desenvolver novos negócios. Nós vamos ter, também, dois amostros debates para esse final de ano. Um com o ministro do Turismo, Henrique Alves, e um outro com o ministro Ricardo Lewandowski, que é o presidente do STF. Então, a agenda vai ser extensiva, ainda temos uma série de outros eventos, mas o importante é que a gente vai fechar o ano com o nosso Prêmio Líderes do Brasil, onde a gente vai referendar aqueles que fizeram grandes ações de destaque neste ano de 2015, e esperamos que, em 2016, eles façam um trabalho ainda melhor, porque o Brasil vai precisar. Com certeza. E parabéns pelo trabalho de vocês. Nós, da RedeTV, sempre apoiando o LIDE e os eventos que vocês fazem. Somos Mídia Partner. E estou aqui, em nome do Amaury, e desejando sempre sucesso para vocês. Um grande abraço para você, Amaury e Júnior, e todos na nossa RedeTV. Muito obrigado. Obrigado.